e vocês já ouviram falar do Token Trader que visa estar revolucionando o mercado com sistema de autovalorização e fala gauchada para lá de bagual para lá de especial gaúcho está aqui novamente com vocês dessa vez a gente trouxe um projeto diferenciado aqui né que pode estar trazendo aqui uma valorização muito interessante para quem for estar investindo ele é um projeto aqui bem sério a gente vai estar falando um pouco mais sobre o Token Trader mas antes eu peço que vocês vêm no canal do gaúcho prende o dedo like se inscreva no canal é apenas um minutinho para você estar fazendo parte da maior e melhor comunidade aqui de jogos nfts e investimento aqui a gente tem né o Token Trader ele é um projeto que já foi lançado então vocês não tem perigo de estar investindo aí tranquilamente não tem perigo de estar levando fazendo aqueles dança e forte que a gente está acostumado que tem seus lançamentos só temos aqui né o Token Trader que visa estar revolucionando que nem falei para vocês o sistema com autovalorização o Token Trader tem uma valorização independente a entrada de capital externo devido aí o processo de reinvestimento dos lucros e queimas do toque tem aqui o mecanismo é do sistema deles ressaltando esse portfólio que mostra aqui né essa parte aqui ele é lucros que tem aí diretamente do projeto não é uma imagem que meramente ilustrativa e aqui para você estar entendendo um pouco mais de como funciona o projeto projeto visa estar aí possibilitando autovalorização semiautomática através de operações três de simultânea aqui né em curto médio e longo prazo também né com uma avaliação no mercado cripto faz com que o Token é trader aqui aumente seus investimentos do próprio Token gerando queima e escassez o Token Trader possui também carteiras de investimento 100% aqui direcionadas ao mercado de criptomoedas com compras aí desde o início de 2023 então gente projeto é totalmente inovador né com diversas oportunidades para quem quiser estar aproveitando além disso o projeto apesar de ser lançado recentemente aqui embaixo vocês podem estar olhando as parcerias deles né ele tem parceria diretamente com a bit get como assim não explicando aqui vocês vão estar sendo redirecionado vocês vão estar vendo aqui na página da própria bit get que eles têm aqui essa grande parceria muitos projetos eles botam ali como parceria né aqui embaixo no site mas clicando aqui né ou eles nem são redirecionado na verdade nem tem parcerias aqui o contrário da Token Trader eles têm essa parceria e clicando aqui aqui vocês são redirecionado totalmente lá para o site da bit get e como eu falei para vocês aqui né as imagens que a gente tem aqui né olhando aqui né do próprio portfólio aqui do projeto aqui embaixo fala um pouco mais sobre a autovalorização né a equipe deles aqui embaixo pode estar olhando que a equipe é totalmente pública né pessoal todos eles aqui tem suas redes sociais então eles são totalmente pública que trazer um pouco mais de credibilidade inclusive que o Marlon Domer e também o Darlan Kralik eles têm aqui redes sociais eles têm YouTube né com mais de 50 mil membros aqui né trazendo mais credibilidade clicando aqui nos links vocês vão ser redirecionado então além da equipe ser totalmente pública aqui né eles têm uma vasta experiência aqui digamos que assim né no mercado financeiro voltando aqui pessoal dá uma olhadinha que ele está mostrando aqui para vocês muito interessante né o mecanismo de recompra do Token né as taxas de transações do Token Trader são coletadas aí né e as taxas são utilizadas para abrir posições de holder né posição de Trader Swing Trader além da participação de airdrops pré-vendas e lançamentos reativos os lucros obtidos aqui também né são usados para adquirir Token Trader queimá-los né e também para o reinvestimento nas carteiras de investimentos do pagamento aos Traders aqui tem um mero exemplo aqui que vocês podem estar dando uma analisada né que é bem interessante aqui embaixo pessoal a gente tem um pouco mais sobre as carteiras né carteira de holder conta aí com 50 por cento carteira de Swing Trader e aqui posição Trader mais 35 por cento e a carteira de airdrop pré-venda e lançamento temos aqui 15 por cento a gente tem aqui pessoal a White Paper no cantinho que você pode estar clicando e vocês vão ser redirecionado aqui explica tudo sobre o projeto vem aqui deu uma boa de uma olhada uma analisada ver o que vocês estão achando aqui né antes você está investindo até mesmo que a gente não dá dica investimento a gente apenas traz conteúdo informativo achando aqui esse projeto consequentemente bem interessante eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês aqui fala sobre as estratégias de Trader né distribuição do capital de cada carteira carteira de holder né que eu falei para vocês conta aqui com 50 por cento do total arrecadado com as taxas de transação aí do token Trader aqui fala sobre a distribuição da carteira tudo bem certinho né de uma estudada é super interessante a carteira de swing Trader e posição de Trader que conta com 35 por cento do capital total destinado para os investimentos e a carteira de airdrop pré-venda de lançamento do qual conta aqui com 15 por cento investimento total do capital destinado para os investimentos foco dessa carteira que é exclusivamente para interações com protocolos para qualificar usar drops né ou obter acesso a pré-venda assim como comprar os ativos do seu lançamento aqui em cima né pessoal na própria white paper né fala um pouco sobre o reporte lucro eu citei para vocês que são é reportado diretamente no telegram acesse o telegram lá para vocês estar acompanhando fala sobre as taxas de transação tudo bem tranquilamente como vai estar funcionando aqui né tem exemplos que você pode estar estudando vem aqui deu uma olhada deu uma estudada aqui para vocês entender um pouco mais como vai estar funcionando aqui o reporte trailer voltando aqui no site bem importante gostaria estar mostrando para vocês voltando aqui embaixo né dando uma olhada aqui né na equipe então todas essas operações aqui são feitas de forma totalmente público né clicando aqui no YouTube pode estar olhando aqui no canal do Darlan Kralik igual o canal dele aqui né é o inscritos milionários você pode estar olhando que todas as transações são feitas aqui né essas operações no canal dele é uma olhada tá super interessante gente um projeto que eu gostaria de estar fazendo para vocês um vídeo bem rápido aqui explicando e a gente consequentemente vai estar comprando aqui né um pouco do toque já vai estar mostrando o gráfico dele ali para vocês também mas atualmente para você estar comprando e adquirindo estou bem como faz dos primeiramente vocês tem que ter aqui a meta mas vocês vão estar entrando lá na meta mais ponta eu vocês vão estar baixando instalando a meta massa que tudo certinho ressaltando que para você estar adquirindo o toque você tem que você ter BNB não estar comprando aqui em BNB vai estar comprando aqui a quantidade que vocês quiserem né se não estar conectando a carteira de vocês um BNB que tudo tranquilo ou está escolhendo a quantidade que vocês querem estar comprando fazendo só pagando as taxas e vocês já vão estar com esse toque na carteira para você estar aparecendo tô aqui na carteira adicione o contrato deles né ou lá no site ou aqui mesmo é copiando aqui eu tenho contrato pode estar adicionando na carteira que já vai estar aparecendo o toque de vocês ressaltando para você estar comprando aqui né aumente um pouco a a taxa de slippage né não quer dizer que vai ser cobrado essa tolerância aqui né mas vocês aumentando um pouco se tiver alguma taxa e vocês não poder estar pagando aí tranquilamente aqui a gente vai estar fazendo swap né vamos estar fazendo a sua confirmando aqui tranquilo eu falei para vocês né tendo BNB não estar pagando aqui né uma quantidade confirmando aqui a taxa vocês já vão estar recebendo os tokens de vocês diretamente na carteira feita a transação vocês já receberam aqui né pode estar olhando a transação de vocês com sucesso já compramos adquirimos nosso toque estão pegando o contrato aqui em cima a gente pode estar pegando o contrato do do toque aqui ou lá no site voltando aqui né na própria Pocoin você pode estar vendo que a gente já comprou adquiriu aqui né tá o gráfico dele recentemente lançado né pode estar acompanhando aqui essa parte bem tranquilo gente o que a gente gostaria de estar trazendo sobre esse projeto um vídeo bem rápido aqui bem alto explicativo falando qual são os fundamentos aí do projeto era isso aí espero que tenha gostado qualquer coisa deixe nos comentários do vídeo o que vocês estão achando aí sobre esse grande projeto ressaltando que todos os links vão estar na descrição né convido vocês está participando ali lá do telegram do projeto para você estar consequentemente recebendo aí além de notícias em primeira mão né E para quem for estar investindo acompanhando o projeto qualquer coisa já falei para vocês deixe na descrição que a gente vai estar respondendo todos vocês assim possível um forte abraço a todos vocês um ótimo dia e até a próxima E aí E aí E aí Vamos lá.